Fala DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal e eu estou aqui pessoal para alertar vocês sobre o fim do código de acesso saiu recente uma notícia lá no Portal da Social falando ali como é que vai ser esse processo de transição do código de acesso para a conta gov.br eu estou falando aqui do código de acesso do Portal da Social então se você tem doméstico, se você fazer acesso de e-mail e até de empresas do simples com atual empregado via código de acesso saiba que em breve esse tipo de acesso vai encerrar e passa a ser a partir da conta gov.br quer saber de todos os detalhes? fica comigo até o final e não se esquece de se inscrever aqui no canal ativar a notificação e deixar o seu like saiu uma notícia lá no Portal da Social alertando as empresas, os empregadores sobre o fim do código de acesso para o Portal da Social o código de acesso era uma prerrogativa que tinha ali no Portal da Social para que as empresas, o importante pelo exemplo, já tenha um empregado o MEI e o empregador pessoa física, como no caso do doméstico, por exemplo pudessem acessar o Portal da Social sem certificado digital e agora essa forma de acesso está chegando ao fim está sendo substituído pela conta gov.br e lá no Portal da Social foi publicada algumas orientações sobre como é que vai se dar o processo de transição então vou compartilhar aqui minha tela para a gente dar uma olhada na notícia muito bem, já estou aqui com a notícia na tela é social web, app do doméstico essa notícia foi atualizada agora, dia 1º do 11 então é social web, app do empregador doméstico código de acesso será descontinuado e login será exclusivo pela conta gov.br nível prata e ouro a partir do dia 12 de 12 de 2022 como eu falei, tinha essa prerrogativa do código de acesso para quem? para as empresas optantes pelo simples conto é o empregado que utilizavam o modo web geral e para os empregadores que utilizavam o app ou acessavam os módulos simplificados no caso doméstico, MEI, segurado especial devem possuir nesse caso agora a conta gov.br no nível ouro e prata e usuários que possuem o nível bronze devem fazer o aumento de nível para aumentar a confiabilidade da conta e aí a notícia vai continuar aqui dizendo que dia 11 do 12 é o último dia para que os empregadores que acessam a social utilizem o código de acesso para quem não sabe o que é o código de acesso eu vou compartilhar aqui eu estou aqui na tela de entrada do portário social aqui eu tenho a opção de entrar com a conta gov.br e aí ele me direciona ali para eu acessar com certificado ou com o código de acesso do gov.br e aqui abaixo eu tenho a forma de acesso com o código de acesso é essa aqui que vai ser encerrada essa aqui que está com os dias contados vamos voltar à notícia então a partir do dia 12 o código de acesso será descontinuado no módulo web empregador doméstico e somente serão acessados utilizando o login único da conta do gov.br nos níveis de confiabilidade ouro e prata aqui ele vai dizer como é que pode aumentar o nível de confiabilidade mas assim sendo bem prático baixe o aplicativo do gov.br no celular faz o reconhecimento facial e já era você vai para nível ouro e está tudo certo inclusive se eu não me engano tem um vídeo aqui no canal ensinando você a ir para o nível ouro da conta tá bom? e aqui ele vai dizer por que apenas nível ouro e prata? apenas contas nível prata e ouro possuem grau de confiabilidade necessário para que as declarações sejam feitas no E-Social principalmente porque elas geram direitos para os trabalhadores de benefícios previdenciários e podem constituir confissão de débitos previdenciários para os fiscais e para o FGTS também aqui ele vai montar uma escala das permissões que tem de acordo com o nível da conta não quero me ater muito aqui eu vou inclusive deixar o link da notícia aqui na descrição para vocês darem uma olhada aqui tem os serviços que podem acessar de acordo com o perfil aqui ele vai dizer como é que pode aumentar o nível da conta eu já recomendei baixe o aplicativo no celular e faz aqui o reconhecimento facial ele vai pegar os dados da justiça eleitoral e você consegue ter o nível ouro aqui tem outras formas também que você pode essas três primeiras aqui como você pode aumentar para nível prata e essas duas últimas como você pode aumentar para nível ouro tem também a validação via certificado digital você consegue validar para nível ouro também e aqui ele vai trazer alguns pontos importantes o primeiro precisa de certificado digital? pessoal como eu trabalho na área trabalho com consultoria trabalho também com departamento pessoal e trabalho também com imposto de renda algumas coisas voltadas para a área fiscal é importante ter certificado digital hoje é muito difícil quando um cliente não tem certificado digital porque o cliente tendo certificado digital ele cadastra a procuração para você e aí você consegue fazer por exemplo esses serviços olha no caso da social o cliente pode dar uma procuração de cinco anos que é o limite então nesse caso é específico isso aqui então já ajudaria bastante e também tem certificados digitais hoje por exemplo de três meses que chega até no momento que eu estou gravando esse vídeo chega até 50 reais então é um investimento que o teu cliente acaba fazendo ali rápido ele cadastra a procuração para você no ECAQ e você que trabalha na área dificilmente fica sem certificado então você vai poder fazer esses acessos para o teu cliente via procuração não com certificado do cliente mas bora olhar aqui qual a orientação que eles deram o envio dos eventos de espécie social utilizando o sistema próprio de gestão de folha como nos casos de histórias de contabilidade das empresas nada mudou todos os arquivos enviados devem possuir assinatura gerada com o certificado digital então isso aqui é para as demais empresas está tudo certo o que mudou então com relação ao código de acesso no módulo web e a utilização do aplicativo do E-Social Doméstico nesse caso os usuários que realizam o login via código de acesso e senha passarão a utilizar a conta gov.br no nível ouro e prata aqui claro existe a prerrogativa tem muitos empregadores domésticos que não tem certificado digital e também às vezes a gente pode dizer que não tem necessidade então essa aqui é uma prerrogativa agora é via conta gov.br e hoje praticamente todo mundo tem conta gov.br o gov.br é uma plataforma do governo que reúne diversos serviços então a pessoa acaba tendo quem tem é título quem tem é a carteira de trabalho digital quem tem a CNH digital enfim muitos serviços estão ali na base do gov.br para as empresas em geral o acesso pela conta gov.br é feito utilizando o certificado digital da pessoa jurídica mas alguns tipos de empregadores simplificados podem acessar os módulos web sem necessidade de certificado digital que é aqueles casos lá da pessoa física do MEI e da empresa do Simples com a T1 empregada e aqui eles montaram um quadro com o resumo de credenciais mínimas para acesso social eu achei bacana que dá para a gente conseguir entender melhor aqui na coluna eu tenho pessoa física e aqui eu tenho na segunda coluna da pessoa jurídica a primeira linha acesso comum empresa em geral aqui nesse caso o acesso é feito via certificado digital da PJ segunda linha empregador pessoa física em geral como produtos rurais advogados e médicos o acesso é via certificado digital da pessoa física pode ser feito empregador doméstico via conta gov.br segurado especial sem CNH via conta gov.br CNH de segurado especial tem que ter certificado digital da pessoa física aqui eu achei bacana que achei muito bacana que é com relação ao MEI por exemplo o MEI ele vai poder acessar via o representante do MEI que tem ali conta gov.br ele vai conseguir acessar com código de acesso depois fazer a troca de perfil e acessar o modo simplificado do MEI representantes de CNPJ do Simples com até um empregado também vão poder acessar via conta do gov.br ouroprata e procuradores de pessoas físicas e pessoas jurídicas via certificado digital da pessoa física no caso de pessoa física e via certificado digital da pessoa jurídica no caso de pessoa jurídica muito bacana esse quadro bem exemplificativo esses dias alguém me perguntou eu tenho um MEI e estou tentando acessar aqui com a minha conta gov.br e não aparece para troca de módulo e realmente esse serviço no momento que eu estou gravando agora esse vídeo não existe ainda a possibilidade eles já estão trabalhando nessa adequação e assim que o código de acesso for descontinuado e o acesso passar você via conta gov.br quem faz o primeiro acesso sabe que você é direcionado diretamente para o portal simplificado da pessoa física e aí lá no canto superior vai aparecer o ícone de troca de módulo você clica lá e troca o módulo e acesso simplificado do MEI então existem essas possibilidades aqui eu acho bacana e exatamente o que ele vai dizer aqui no login o usuário será direcionado para o módulo da pessoa física e deve fazer a troca de perfil ou módulo aí ele troca o módulo aqui ele traz um alerta bacana eu já tinha feito um vídeo falando sobre isso que é o acesso por terceiros eu sou um empregador doméstico mas quem faz a folha do doméstico social doméstico é a contabilidade como é que fica então eu vou ter que tirar certificado digital eu vou ter que carregar a procuração eu vou ter que passar o meu acesso do gov.br ele vai responder aqui se o usuário delegou a terceiros contador aplicativo não oficial o acesso e a prestação de informações ao e-social é importante ressaltar que por motivo de segurança a senha do gov.br e o certificado digital não deve ser repassado eles sempre frisam essa questão de segurança de segurança da informação de você não ficar compartilhando o teu certificado digital o teu acesso porque eu já falei o certificado digital com o certificado digital a pessoa consegue fazer muita coisa com o teu certificado digital e com o teu acesso do gov.br pode acessar todos os serviços do governo que estão na plataforma como se fosse você existe aí um cuidado que não deve você não deve repassar o ideal é que você cadastre a procuração para essas pessoas fazer o envio dessas informações então esse terceiro de posse da senha ou do certificado digital do usuário terá acesso amplo a vários sistemas digitais podendo praticar atos em seu nome por isso que eles dão um alerta por motivo de segurança você não deve compartilhar para esse caso o correto é o cidadão é otorgar a procuração para terceiro dando poderes para realizar os atos exclusivamente relacionados ao E-Social sem comprometer a segurança dos dados dos seus dados o procurador utilizará o seu próprio certificado digital para acessar o sistema e prestar as informações em nome do empregador no E-Social então vai criando um rastro ali de segurança de assinatura digital você passa a procuração o ideal é você fazer isso tá e aí aqui ele vai trazer orientações de como criar a otorga tem um vídeo aqui no canal ensinando você a passar a cadastrar a procuração para um terceiro no E-CAC que é a forma mais simples caso você tenha certificado digital e se você não tiver certificado digital eu queria que você comentasse aqui abaixo se você quer que eu faça um vídeo aqui ensinando você a fazer a cadastrar a procuração via formulário que eu venho aqui e gravo um vídeo com as orientações eu vejo muitos empregadores de pessoas domésticas que estão com interesse de saber como é que eu posso fazer eu não tenho certificado digital eu só tenho o senha do gov.br e como é que eu faço para cadastrar a procuração nesse caso você vai ter que fazer via formulário então se você quer que eu faça um vídeo falando sobre isso eu queria que você deixasse um comentário aqui abaixo tá e aqui ele traz orientações de como você pode fazer a otorga eu vou deixar esses links aqui aqui ele fala tanto né utilizando certificado digital que é a maneira mais simples eu já tenho um vídeo aqui no canal vou deixar o link aqui abaixo é bem simples de fazer e via formulário também ele tá trazendo as orientações aqui como é que você faz via formulário certo e aqui a parte de baixo ele traz os links falando como é feito o acesso com procuração então basicamente né é aquilo que eu falei a pessoa entra ali que é que ele vai direcionar direto para o manual para o manual né então ele vai a pessoa vai entrar deixa eu voltar aqui só um pouquinho aqui ele fala né quais são os poderes que tem que ser concedido para a pessoa ter acesso né social web grupos de ligamento especiais de exclusão de rotinas ele diz quais são os perfis que a pessoa tem que ter acesso e quando ela vai fazer o acesso ela entra como pessoa física e aqui na parte superior ela clica aqui opções de trocar de perfil ou modo esse aqui no caso é acesso por procuração tá e aqui ele seleciona aqui procuração pessoa física né seleciona coloca ali os dados da pessoa física e aí ele já consegue acessar o portal tá eu vou deixar o link dessa notícia aqui abaixo tá bom e vou deixar também essas orientações que estão aqui para você já ir se organizando tem aí no momento que eu estou gravando esse vídeo mais ou menos uns 30 dias até que haja essa troca muita gente usa o código de acesso principalmente pessoas físicas porque acessam o modo simplificado e principalmente os domésticos então é o momento de você se organizar aí para não ser pego de surpresa lá em dezembro quem vai fazer via formulário por exemplo esse formulário é enviado pelo EK lá para a Receita Federal via processo digital então leva um tempo para ser liberado não é assim tão rápido então é importante que você já se antecipe e corra atrás dessa procuração tá ainda que o empregador queira te passar o código de acesso queira te passar o certificado digital é ideal que você cadastre a procuração e que você ou né faça a procuração via formulário para não ter que utilizar os dados do teu cliente como eu já falei eles enfatizaram aqui que existe toda essa segurança de informação segurança de dados e você não quer também você que vai fazer essas obrigações você não quer ter problema lá na frente tá foi isso eu vou deixar aqui na descrição essa notícia espero que você tenha gostado não se esquece de se inscrever aqui no canal ativar a notificação deixar seu like e compartilhar esse vídeo aí com outras pessoas que tem interesse sobre o tema a gente se vê na próxima tchau tchau tchau